Salve rapaziada, você me avisa mais no gameplay de Final Fantasy Aventura Mística Bora para o Campo de Batalha 4 Aventura Mística Bom, eu não tenho mais a magia terremoto Essa batalha vai recalcar sozinha para a gente ir para o Campo de Libra Bom, eu não tenho mais a magia terremoto Beleza 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 Só mais uma Campo de Batalha 4 Concluído Beleza rapaziada, então ficando por aqui, na próxima gameplay a gente vai para o Templo de Libra Deixa o seu like aí, compartilha, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e valeu galera, abraço E aí E aí